Eu assisti o filme Nosso Lar e ontem enviei uma pergunta sobre o suicídio. Percebi que no filme André Luiz aparece na baratosfera. Como é isso? As pessoas, mesmo depois que dessoma, não podem andar por aí? São transportadas direto para lá? Não tem o poder de ir a qualquer lugar, mesmo ficar aqui na Terra? Escuta, você não está sabendo nada mesmo. Eu estou vendo que você é muito jejum. Então vamos entender uma coisa que é séria. Os afins se atraem. A base toda do convívio é essa lei. Os afins se atraem. Uma pessoa, por exemplo, se ele teve uma vida, mesmo que não for um suicídio por atacado, mas um suicídio lento, ele vai para a baratosfera. Agora a baratosfera o que é? É só você pensar na sujeirada que tem nessa dimensão, que você vai ver uma filiada da baratosfera. Então a pessoa sai daqui da baratosfera humana e vai para a baratosfera extrafísica. Então veja, os afins se atraem. Não tem jeito de fugir disso. A liberdade é ela que não faz. O livre-arbítrio é ela que cerceou o livre-arbítrio. Vê o determinismo em cima dela que age naturalmente no holossoma dela. Então você tem que entender isso. A pessoa não adianta nem ter só boa vontade ou boa intenção. Ela precisa ter discernimento. Eu tenho boa vontade e boa intenção para arranjar um revólver para aquele cara que quer matar a mulher. O que adianta isso? Eu não tenho discernimento para dizer que essa arma vai criar um homicídio. E eu vou ser comparsa disso. Então veja, olha a diferença que é entre discernimento. Então discernir é saber distinguir aquilo que presta daquilo que não presta. Aquilo que é péssimo daquilo que é ótimo. Aquilo que é uma coisa demodê, ultrapassada, antiga, fóssil, daquilo que é novo, daquilo que é o melhor, é o prafentré, prafretex. Então, é esse que é o caminho. Vamos entender isso aí. Agora, olha, qualquer coisa seria bom você vir aqui para a gente dar um banho de loja. A turma aqui é boa, em matéria de banho, são especialistas em banho de loja. Fazem até depois, né, a relavagem da história, melhora a pessoa. E você tem que vir para fazer crítica. Nós gostamos de pessoas que sejam heterocríticos. Quer dizer, críticos ou... Você criticando a gente, a gente tem facilidade e ambiente para fazer crítica sobre você. É o jeito de te ajudar. Esse é o caminho nosso. A criticologia, para nós, é uma bênção. Pensa bem nisso. Vai te ajudar nessa situação. Eu não sei de onde ela é, que aquilo está falando. Eu acho que a turma aí devia te pedir, que é o negócio que eu falei, para colocar de onde a pessoa vem, qual a procedência dela, a origem. É. Obrigado. Obrigado. Obrigado.